Ah, que mancha, a mãe veio me avisar Olha lá, as águas bailam sem parar E o mar, em todo o seu esplendor Vem fazer eu compreender o que é o amor Ah, que mancha, a mãe veio me avisar Olha lá, as águas bailam sem parar E o mar, em todo o seu esplendor Vem fazer eu compreender o que é o amor Ah, 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 ah Vem fazer eu compreender o que é o amor